Estamos de volta ao vivo com o SC Noir. Muito obrigada pela sua companhia nesse início de mês de outubro. A gente vai agora para a região oeste do estado ao vivo porque está suspenso o descarte de materiais em um dos ecopontos de Chapecó. Jovan Petri traz os detalhes para a gente. Contigo, Jovan. Pois é, Marta, este ecoponto fica aqui dentro do Parque de Exposições, onde vai acontecer do dia 6 até o dia 15 de outubro, a EFAP 2023. Por esse motivo, o descarte destes materiais está suspenso. Que materiais são esses? Eletrodomésticos, móveis, tampas de garrafa, outros objetos que geralmente são descartados aqui nesta região e abrange toda esta grande região de mais de 70 mil pessoas onde nós estamos. E a gente está falando aqui dentro do Parque de Exposições, onde já está sendo preparado todo este planejamento, já para a próxima feira, que acontece já neste próximo fim de semana. E quais são as opções que a população tem para levar? Bom, são dois pontos. Um fica ali próximo à Prefeitura, aqui de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas 957S, ou então na Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria, que fica na 7 de setembro 2063. Então, é importante que as pessoas compreendam que durante este período de feira, estes 10 dias de feira, este espaço aqui estará fechado para este tipo de descarte. Há necessidade, por conta da feira, delas andarem um pouco mais e ter essas duas opções para fazer este descarte. Claro, lembrando que há estes pontos e eles são importantes para este descarte, e não é colocar no meio do mato, no meio da rua, como geralmente a gente vê. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa consciência ambiental também aqui em Chapecó. Tá bom, Marta? Volto com vocês aí no estúdio.